Com as folhas Vivo aqui, este momento Hoje aqui, amanhã não se sabe Vivo agora antes que o dia acabe Esse instante nunca é tarde Mal começou E eu já estou com saudade Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou Me deixa ser o que for Como as ondas com a maré Até onde não vai dar mais pé Esse instante tal qual é Vivo aqui Seja o que Deus quiser Hoje aqui não importa onde vamos Vivo agora, não tenho outros planos E é tão fácil viver sonhando Enquanto isso, a vida vai passando Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for O que for O que for Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, meu amor Me aceita assim, como eu sou Me aceita assim, como eu sou O que foi